Mãezinha querida, quero deixar aqui nestas poucas palavras que vou dizendo ao Deus dará da emoção um grande abraço estremecido em soluços e um beijo mãezinha, um beijo muito molhado de lágrimas. Sinto que esta é a hora de ficar alegre e nem sei como nem porque esta palavra lágrima tombou dos meus olhos para os meus lábios. Como lhe devo e quanto minha mãe? Devo-lhe tudo a começar pela vida. Por muitos e muitos meses vivi no seu seio aquecido ao calor do seu coração e meu sangue era o seu sangue. Alimentei-me do seu pão de cada dia, que era o meu pão também. E o ar que você respirava é que conduzia oxigênio e vida ao inconsciente e tranquilo explorador de sua vitalidade, que era eu. Quando nasci, ficamos ainda por alguns instantes ligados um ao outro. E foi quando mãos estranhas nos separaram, cortando, partindo o último liame que fazia de nossas vidas uma vida. Creio que os recém-nascidos choram porque sentem a mágoa desta separação. Mas nem por isso nos afastamos um do outro. Seu sangue generoso se transmudou na brancura do leite e eu continuei vivendo dele e de você, mãezinha. E vieram depois as noites de vigília e os dias de angústia em que você aplicava sobre minha fronte os lábios temerosos de encontrar a ameaça da morte no sintoma da febre. Mais tarde, aprendi com você as primeiras palavras e a rezar a primeira oração balbuciada. Nossa grande separação aconteceu quando você me vestiu a roupinha nova de colegial, lembra-se, e cruzou sobre o meu peito com um emocionado carinho a correia da malinha dos livros escolares. Eu ia enfrentar o mundo com lágrimas nos olhos porque pela primeira vez estava sozinho, sem você, longe de você, longe da senhora, mãezinha. Mas sua imagem, sua voz, a larga sombra protetora de suas asas de anjo tutelar, seguiram comigo e até hoje me acompanham pela vida em fora. Como e quanto lhe devo, minha mãe? Homens, que somos nós diante da simplicidade grandiosa e divina das mulheres mães? Creio que nós, os homens, só não somos completamente maus porque nascemos todos de um ventre de mulher. E é você, mãezinha, é a senhora, essa mulher que festejamos hoje e que adoramos sempre. É você, é a senhora. Não sei que tratamento lhe dar. Creio que seria justo. Creio que não ofenderia nem de leve a doce mãe de Jesus se eu lhe falasse agora, rezando baixinho. Minha mãe, bendita sois vós entre as mulheres. Minha mãe, 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 Minha mãe,